O cara era um monstro, e ele ganhava muito dinheiro, e treidava que nem um maluco. Nos anos 2000, quando tocou o telefone, o pessoal da administração de fundos falou Tem um cara que chama Peter Cerise, que é tesoureiro do BBA, que tá saindo pra abrir um fundo, chama Scott. E o trouxa aqui, recém-nascido no mercado, que era um dos 4, 5 caras que atendiam institucional, o único cara que não conhecia o PC. Esse cara falou, Klet, eu não vou atender, eu não vou atender, eu não vou atender, eu falei, eu vou atender. Eu pego, você conhece o cara. E assim, Pedro, tá muito agressivo, um dos caras mais inteligentes que eu já vi, que eu conheço no mercado, só que era um cara que te consumia. Então naquela época, eu ainda muito jovem, ainda inexperiente, tive que aprender a lidar com o cara. Mas eu comecei a ser duro com o cara também, e ele começou a me respeitar. E eu ganhei o cara na bola, e aí esse cara foi realmente assim, no começo dos anos 2000, com um fundo de 200, 300 milhões de reais, o cara que fazia a frente às grandes tesourarias de banco. Esse é um cara que me marcou pela agressividade e quanto dinheiro ele conseguia ganhar.